Oi gente, tudo bem aí? Bem-vindos ao canal Nicolássus, eu sou a Mônica, hoje nós vamos aprender a fazer essa tiara fofa, fofa, fofa aqui, ó Nossa inspiração será escolar, mas você pode pegar a ideia e fazer de outros temas, tá? Super facinho de ser feita, não tem mistério nenhum, como eu gosto de falar Tá legal? A gente vai trabalhar com a fita da largura 09 Se você já olhou, já gostou, então, ó, deixa sua curtida no vídeo, compartilha o vídeo com bastante gente E deixa um comentário bonitão aí pra mim, tá legal? Me segue lá no Instagram, ó Meu Instagram está aparecendo aí na sua telinha E se é a primeira vez que você está chegando aqui ao meu canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações Pra eu estar sabendo de tudo que acontece por aqui, tá legal? Vamos lá pro passo a passo? Vamos? Então, vem Começando, pra fazer essa tiara, você vai precisar de 4 pedaços da fita 09 Vamos conferir, ó, fita 09 4 pedaços de 20 centímetros, tá? Olha só Pra fazer um lacinho, você precisa disso aqui E o ideal é que seja de duas cores diferentes, né? Pro lacinho ficar bonito Então, pra um laço é essa quantidade, pro outro laço é essa quantidade aqui, tá bom? E você também vai precisar de uma tiara A minha eu já trouxe forradinha pra agilizar aqui o vídeo, tá? Se você não sabe como encapar uma tiara, na descrição daqui do vídeo eu deixei o link da aula em que eu ensino fazer a forração Tá bom? Então, olha só Nós vamos fazer um lacinho juntos, tá certo? Então, ó, eu peguei dois pedaços de 20 E a primeira coisa que eu vou fazer é achar o centro desses dois pedaços, ó Então, eu junto Ponta com ponta Acho do primeiro pedaço E eu faço a mesma coisa aqui nesse outro pedaço de fita Pronto Agora, olha só Vou colocar um pedaço em cima do outro E observa que eu deixei uma distância, ó Aqui, eu deixei uma distância A medida dessa distância é de um centímetro, ó Tá ok? Olha lá, ó Um centímetro Aí você deixa bonitinho Você pode pegar um alfinete e colocar aqui, ó Pra segurar as duas fitas juntas Tá bom? Aí você dobra assim Pra você deixar, ó Na mesma largura, ó A largura que tá aqui Tem que ficar a mesma daqui Tá legal? Ó Aí aqui nessa outra ponta Você coloca um outro alfinetinho Aí você abre novamente E a gente vai começar a dobrar, tá? Esse meu lado direito, ó Eu tô por trás, tá? Esse meu lado direito Eu vou trazer aqui Na direção da marcação que a gente fez com o isqueiro Passando um pouquinho só Tá bom? Ó Tô na parte de trás Vou pra parte da frente Vou pegar um biquinho de pato E vou colocar aqui Então, o que eu tava do meu lado direito Eu joguei pra trás, ó Agora, o meu lado esquerdo Eu vou jogar pra frente Passando um pouquinho da marcação Que a gente fez com o isqueiro Não pode passar muito Porque senão, na hora do alinhavo Fica aparecendo essa parte aqui E fica feio, tá bom? Então, olha só Ficou assim Aí você pega um outro bico de pato E coloca aqui pra segurar A ideia é essa Tá legal? Vou tirar esse alfinete aqui E o outro que tá aqui por baixo Agora, eu vou começar a fazer o meu alinhavo Pega a agulha com a linha E, ó Você vai começar a fazer É na direção que a gente fez a marcação com o isqueiro, tá? Então, olha só Vou fazer um pontinho Um O segundo ponto é aqui, ó Olha aqui por dentro É na direção dessa Dessa lateral da fita aqui, tá? Então, um Opa Dois Se certifica que você tá pegando Todas as pontinhas da fita aqui atrás, hein? Dois Três Vou tirar os bicos de pato Quatro O quinto ponto é aqui, ó Cinco E o sexto aqui no final Tá bom? Ó Juntou E passa A linha Pra arrematar a costura Esse lacinho é ótimo também pra você fazer na xuxinha Tá bom? Pega a dica aí E aplica ele na xuxinha Que fica lindo Pronto, ó Aí você dá uma puxadinha E o laço fica assim Tá legal? Olha só Eu fiz um laço E com os outros Dois pedaços de fita Eu vou fazer a mesma coisa Eu quero um laço Igual ao outro, tá? Eu vou fazer em off E já volto Os dois laços Iguaizinhos Depois que eles estão prontos Você compara Um tamanho com o outro Pra ver se eles estão certinhos, tá? E você observa também A posição em que você virou Primeiro A fita Pra tá fazendo o segundo Pra eles ficarem iguais Tá legal? O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos aplicar na tiara Os lacinhos Primeiro Antes da gente aplicar Você vai fazer uma marcação Uma não Duas marcações na tiara Eu já fiz aqui na minha, ó Fiz uma desse lado E uma outra do outro lado Essa marcação Eu peguei a fita métrica E fui até, ó Doze centímetros Peguei uma canetinha Marquei E na outra ponta Também a mesma coisa Marquei doze centímetros Tá bom? E foi isso que eu fiz Nessas marcações Eu vou colar Os laços E eu colo o laço Com cola quente Passo a cola quente Na direção Da marcação Aplico o primeiro laço Segura um pouquinho Para ficar pressionando Para a cola secar Na outra marcação Eu passo a cola quente Observe a posição E centraliza aqui, ó A tiara certinha Nessa lateral do laço Tá bom? Para ficar bonitão Vamos lá para o acabamento, ó Aqui por trás Na direção do meio do laço Na tiara Você vai passar a cola quente E vai aplicar a fitinha E aguardar a secagem da cola quente Um pouquinho Aí você fica pressionando Pressiona Pressiona E aí você dá a primeira volta Aqui atrás Eu vou passar Um pouquinho Mais de cola quente Para ficar bem firme E eu vou terminar A voltinha Dessa fita 02 Aqui em cima Tá bom? Porque eu vou colar Um aplique E aí o aplique Vai tampar esse acabamento Caso você não coloque Aplique Você termina A voltinha Da fita Aqui atrás Tá bom? Então olha só Tô cortando aqui Na frente Vou selar E vou colar Pronto Colei, ó Os lacinhos aplicados Direitinho Agora a gente vai Para o aplique Eu vou colar Esses dois Apliques Na tiara Eles são de Emborrachados Tá? E como é que a gente Faz essa colagem? A gente vai usar Cola instantânea E cola quente Mas antes de colar Aqui na parte De trás do aplique Acho que dá Para vocês verem Assim, ó Tem uma parte Que está áspera Você precisa Deixar Essa parte De trás Áspera Para a cola Instantânea Ter um resultado Melhor Na aplicação No laço Tá? Então, olha só Pode pegar uma lixa De unha Essa parte mais grossa Você Passa Atrás do aplique Vai passando Até deixar Áspero aqui atrás Tá certo? Passa em tudo E tá ok Depois Você vai fazer Isso nos dois Tá? Depois que você Fez isso Você vai passar A cola instantânea E um pouquinho De cola quente Tá? É tudo junto E tem que ser Bem rapidinho Tá legal? Ó Eu vou colar Aqui assim Então vou passar A cola instantânea Aqui Um pouquinho De cola quente E vou aplicar Aqui no laço Pressiona um pouquinho E você pode pegar Bicos de pato Pra colocar Pra deixar aqui Na pressão Ó Vou pegar dois Vou colocar um aqui E o outro aqui A mesma coisa Eu vou fazer Com o outro Aplique Vou colar aqui Do mesmo jeitinho Já volto Eu apliquei Ó lá O segundo Aplique E deixei Eles na pressão Do bico de pato Por duas horas Tá bom? É legal que você Deixe bastante Tempo Eles pressionados Pra não ter Problema De soltar Tá legal? Olha aqui O resultado final Essa tiara Fica Uma gracinha Use e abuse Da criatividade Então O ideal É que você Use duas cores Tá? Pra ficar legal Na sua tiara Se você Fizer de uma cor Só Não fica muito legal Não Mas É você Que decide aí Tá certo? E aí Você gostou? Deixe essa curtida Então E me diz aí Nos comentários Que eu quero saber Tá? Se você for Publicar lá no Instagram Você me marca Nos seus stories Pra eu estar dando Uma olhadinha No seu trabalho Vou embora, hein? Obrigada pela sua companhia Aqui até o final do vídeo Um beijinho pra você E eu volto em breve Tchauzinho Tchauzinho